Cheguei Ai, que demora foi essa? Eu tava no poço lá, quando eu falei É a Tamise lá, pô, tava conversando com ela Quantas vezes eu já te falei Que eu não estou conversando com a Tamise? Quantas vezes? Não, Vitor Você é meu namorado, você tem que entender Enquanto eu paro de conversar com alguém Você também tem que parar de conversar com a pessoa Entendeu? Mas isso aí é problema seu Que eu não converso com a Tamise, eu converso com ela Não, Vitor, mas você não me apoia em nada Não me apoia em nada Desse jeito não dá